Olá, bem-vindo ao meu canal e eu vim mostrar hoje pra vocês esse porta guardanapo, esse aqui é do tema safari, vocês que vêm me acompanhando sabem que eu tô com uma encomenda imensa do tema safari, então eu tô postando bastante coisa pra vocês. Esse aqui eu fiz cada um com o bichinho, né, com o bichinho da floresta, tem a girafa, a zebra, todos os bichinhos. Eu venho mostrar pra vocês como fazer em casa, de repente você pode fazer pra festinha do seu filho, da sua filha, pra festinha de um amigo, e você pode tá fazendo em casa porque é facinho de fazer, bem legal, fica uma gracinha e vai dar um alpe bem legal na sua festa. Se você quer aprender, continue assistindo esse vídeo até o final e venha comigo! Então, além da tesoura e da cola, o que nós vamos precisar são desses seguintes materiais, que vai ser uma fitinha da cor que você quiser, um EVA da cor de sua preferência, o guardanapo, o bichinho do tema que você queira, o tema da sua festa, e aqui eu tenho essa rodinha, esse círculo, que é em formato de ondinha, assim, na ponta, que eu fiz na máquina, tudo direitinho, mas você pode estar fazendo com aquela tesoura de ondulação. Então, vamos lá, vamos lá. Então, é esse o resultado. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar um like, para eu saber que vocês realmente estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Se vocês tiverem algum pedido em especial, é só vocês deixarem aqui embaixo para mim, e eu vou ficar super feliz de fazer para vocês, de estar ajudando vocês e estar dando algumas dicas. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!